Várias viaturas entre Polícia Militar, SEAT e SAMU foram em prioridade à rua Dolores Duran, esquina com a rua Demetrio Kuchenko, local onde o taxista foi alvejado por vários tiros, perdendo o controle do carro em movimento, colidindo nesta árvore. As equipes de resgate entre bombeiros, médico e socorristas do SAMU não puderam fazer nada para salvar a vida de Merret Gomes Canso El Gururi, 24 anos, que já estava em óbito. Chegamos no local, percebemos pelo tipo de lesão, que não se tratava apenas dessa colisão veículo anteparo. Tinha informações populares que houve um disparo de arma de fogo no local. Na abordagem do local, a equipe já se deparou com essa vítima, o seu Merret Gomes, 24 anos, que tinha um orifício de entrada de balístico em seu crânio. Foi feito os procedimentos, avaliados nas vitais, de imediato acionado o suporte médico no local. A equipe começou a fazer as avaliações, porém não obteve êxito, o médico chegou no local e acabou constatando o óbito dessa vítima. A região que os tiros atingiram com maior intensidade foi a do rosto e cabeça. Momentos antes de ser assassinato, Merret foi visto como uma pessoa dentro do carro. Característica repassada por testemunhas à polícia militar. Crime ocorreu por volta de 11 horas da noite. Tudo indica que uma pessoa que estava dentro do carro que efetou disparo, mas isso aí vai ser apurado somente através de perícia e análise do local ali, que nós não fazemos essa análise. É a polícia civil, é o pessoal da criminalística, da perícia que faz isso aí. Junto ao corpo da vítima foi encontrado o valor de R$ 65,00, diminuindo a possibilidade de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Carro do homem foram encontrados balança de precisão, normalmente usada para pesagem de entorpecente. As provas do crime, entre cápsulas, estojios ou dinheiro e a balança, foram coletadas pela perícia e serão repassadas para a polícia civil para ajudar nas investigações e elucidação do crime. A CIDADE NO BRASIL